Êxodo capítulo 2 do versículo 11 até o 15, o texto sagrado diz, naqueles dias sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam, viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo, olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando, então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e foi morar na terra de Midian. Meu Deus, oramos que a Tua Palavra, guiada, iluminada, aplicada pelo Teu Espírito, Espírito Santo da Verdade, ministre os nossos corações. Que ela nos dirija, Senhor, ao lugar de compreensão, absorção, resposta daqueles princípios que são tão claros nas Escrituras, mas precisam entrar, ó Deus, num nível mais profundo do que meramente a compreensão racional. E para isso nós suplicamos a Tua graça, a Tua ação nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje pode soar uma homenagem às mães, ao Dia das Mães, mas não foi pensado nisso. O tema da minha mensagem hoje é Deus está vendo. Coisa que muita mãe já falou para os seus filhos. Deus está vendo, meu filho. Eu vou tirar o meu filho e deixar só Deus está vendo. Nesse texto do livro de Êxodo, que de acordo com as aplicações do Novo Testamento foram escritos para nosso ensino e para nossa advertência, a Bíblia fala do momento onde Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó, criado no palácio, chega à fase adulta e ele constata a realidade da dura servidão dos seus irmãos israelitas. Um dia, tomado de um senso de indignação, ele decide vingar um dos seus compatriotas e mata um egípcio. Interessante que o texto diz que ele olhou para todos os lados e vendo que não havia ninguém. Primeiro ele dá uma checada. A versão que eu estou usando diz, olhou para todos os lados. Uma outra tradução diz, olhou para um e para outro lado. Depois de checar que não estava sob vigilância, ele matou o egípcio, ele enterrou o corpo na areia e quando eu era criança e ouvia meu pai contar essa história, ele dizia que Moisés deixou o dedão do pé do egípcio para fora da areia e foi por isso que foi descoberto. Eu acreditei naquilo piamente por anos. E quando eu comecei a estudar o texto bíblico, que eu não achava informação, um dia eu fui perguntar para o meu pai, onde está escrito que ficou o dedão do pé para fora, o dedão do pé. Meu pai ria, falou, não, eu estava apenas brincando, dando uma dinâmica na história. Eu falei, o senhor me fez acreditar que a Bíblia dizia isso. Mas o que o texto fala com clareza é que ele checa, não vê ninguém, decide fazer aquilo que provavelmente não teria feito se estivesse sob vigilância, mas que depois acaba sendo descoberto. O problema de Moisés foi olhar para os lados, mas não olhar para cima. O problema de Moisés foi apenas procurar se alguém no nível horizontal humano estava vendo o que ele fazia e esquecer-se que Deus estava vendo. E que Deus não apenas vê todas as coisas, mas permite que coisas que estão sendo vistas às vezes só por ele, venham à tona e de alguma forma sejam expostas. Eu quero tomar esse texto para apresentar a você um princípio que ele na verdade está espalhado em toda a Bíblia. Não creio que esse registro desses detalhes do erro de Moisés estejam aqui por acaso ou por acidente. Em combinação com o ensino tão claro e explícito, acredito que nos ensinam uma lição muito clara, muito específica, que devem guiar, que devem reger as nossas vidas. Uma definição popular de caráter é quem é você quando ninguém está olhando. Porque aquilo que as pessoas fazem sob vigilância normalmente apenas revelam aquilo que elas gostariam que as pessoas pensassem acerca delas. Mas aquilo que elas fazem quando ninguém está vendo revela quem de fato elas são. E acredito que essa definição de caráter é um tanto quanto pontual. Ela não se torna tão precisa pelo fato de que a verdade é que nunca poderá ser dito com realidade que ninguém está olhando. Porque sempre há alguém olhando. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é Deus está vendo. E o texto nos ensina que mesmo aquilo que achamos que ninguém mais viu, ele pode ser exposto e descoberto. Então, eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito, não apenas de caráter, o que se espera de nós, os filhos de Deus, os nascidos de novo, os remidos, que tivemos o perdão da nossa dívida de pecados totalmente perdoado, anulado pela obra de Jesus Cristo na cruz, pelo seu sangue. O que se espera de mim e você é mudança de vida, é mudança de conduta. E um dos elementos presentes na pregação do Evangelho diz respeito à necessidade que eu e você possamos ser pessoas de caráter. E eu quero te apresentar a perspectiva daquilo que tanto Cristo como os apóstolos ensinavam aos novos discípulos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, Jesus nos mostra que nós não podemos viver em função da vigilância dos homens. Mateus, no capítulo 6, no verso 1, ele diz, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Depois, quando Nosso Senhor ensina a respeito da esmola, quando Ele ensina a respeito da oração, quando Ele ensina a respeito do jejum o tempo todo, Ele diz, não faça para serviço pelos homens, porque o Pai que vem secreto, quando ninguém mais está vendo, é Ele que te recompensa. Obviamente, aqui Jesus está falando de não fazer as coisas boas na busca e no anseio do reconhecimento humano. Mas o que Ele está ensinando de não viver em função da vigilância dos homens, não se aplica só a quando eu e você fazemos coisas boas e queremos ser vistos. Se aplica também a quando deixamos de fazer coisas erradas apenas porque estamos sendo vistos. E Deus continua vendo em secreto. E Deus continua sendo aquele que vai recompensar. Porque a retribuição, de acordo com o ensino bíblico, é para todo tipo de obra, quer sejam boas, quer sejam más. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ensina a mesma verdade. No capítulo 3, dos reciclos 22 até o 25, ele diz assim, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade e coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Então, Paulo está dizendo que a produtividade de um servo, hoje, não vivemos mais o contexto da escravidão, a gente poderia trazer uma aplicação disso a quem trabalha. Ele está dizendo que a produtividade de um trabalhador não deveria acontecer somente quando existe a supervisão de um chefe ou de um patrão. Que cada cliente deveria dar o melhor de si, mesmo que ninguém esteja vigiando. Porque a nossa perspectiva é, nós não fazemos as coisas apenas porque os homens estão vendo. Nós devemos fazer as coisas com a consciência de que Deus está vendo. Quer sejam as coisas boas, que Ele vai nos recompensar de forma positiva. Quer seja evitar fazer as coisas más, que trariam uma recompensa negativa. Eu e você precisamos ter a mentalidade. É por causa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, não está preocupado com o seu caráter. Está preocupado apenas com a sua reputação, com aquilo que as pessoas pensam a respeito dEle. Preocupar-se com a reputação, zelar por ela, não é algo necessariamente errado. Pelo contrário, a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, no verso 1, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A Bíblia diz que ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Uma boa reputação é, na verdade, um grande tesouro a ser carregado. O problema não é preocupar-se com a reputação. O problema é quando a reputação se torna um substituto do caráter, em vez de ser uma extensão dele. Se a reputação é uma extensão do caráter, que reflete a disposição de andarmos, como falei alguns domingos atrás, em integridade, a reputação está no lugar certo. Se ela se torna apenas um substituto para manter as aparências e substituir a integridade, então nós temos um problema. E quando Deus está dizendo que não devemos viver em função da vigilância dos homens, a palavra de Deus está nos mostrando que todo o nosso comportamento deve ser adotado, pautado por uma consciência. Deus está vendo. Quer seja na hora de dar o melhor de nós, empenho, dedicação, fazendo tudo para o Senhor. Quer seja na hora de evitar fazer aquilo que é errado, o que Paulo em Colossenses 3 não orienta apenas os servos a darem o melhor de si, fazendo o que é certo. Quando ele termina dizendo, quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, ele está dizendo, tudo terá retribuição, inclusive aquilo que fazemos de forma errada. E no final ele faz questão de frisar, e nisto ninguém, e ninguém aqui significa exatamente o que está escrito, ninguém, ninguém será tratado com parcialidade. Porque se há um atributo divino no qual a palavra de Deus faz questão de bater na tecla, é a justiça de Deus. Então tudo aquilo que eu e você fazemos de bom, jamais será ignorado. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz, Deus não é injusto para se esquecer das vossas boas obras. Todo mundo que está servindo a Deus, está fazendo o bem, pode se lançar sobre esse atributo de Deus, a sua justiça, se antes ele vai recompensar. Mas por outro lado, todo aquele que comete injustiça, precisa entender que o atributo divino da justiça permanece o mesmo, e haverá retribuição para toda injustiça feita. Então, quando nós começamos a pensar nessa perspectiva, a conclusão é, não podemos viver focados apenas na vigilância humana. Porque se em algum momento nos faltar vigilância, como iremos nos conduzir? Nós precisamos, de fato, cultivar essa mentalidade. E mesmo quando ninguém mais, e você tiver talvez todo tipo de garantia, ninguém mais está vendo, algo que precisa ser lembrado é Deus está vendo. Quando falei a respeito de integridade, há dois domingos atrás, eu citei como exemplo José, o filho do patriarca Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Lá ele é comprado por Potifar, o capitão da guarda do rei. Lá ele se destaca, ainda que como escravo, ele passa a liderar todos os escravos. Ele ganha uma posição de destaque na casa. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos nele e começa dia após dia insistentemente tentar arrastar José para a cama. A Bíblia fala de um dia específico onde nenhum dos criados estava na casa. Ou seja, na perspectiva humana não há vigilância, não há rastro, não há possibilidade de alguém tomar conhecimento daquilo que está acontecendo. Mas quando a mulher faz a proposta, a resposta de José é a seguinte, como cometeria eu? Tamanha maldade contra Deus. Enquanto a mulher naquele momento age como quem diz, meu marido não vai saber, ninguém vai saber. A resposta de José é de quem diz, mas Deus está vendo e eu não posso ferir o coração de Deus. Me lembro de anos atrás, de uma situação que tive que lidar, graças a Deus vimos restauração a um alto preço, a um alto custo, em meio a muitas dores, mas um casal onde acabou havendo adultério das duas partes. A mulher quando soube do marido que é arrependido, vem confessar o que fez, ela praticamente surta com aquela situação e ela decide por vingança fazer a mesma coisa. E quando ela conversava diante de mim, ela parecia acreditar que ela tinha o direito de ter feito o que fez, porque afinal de contas ele fez primeiro. E eu lembro que eu falei para ela, eu falei, querido, eu entendo você ter ficado magoadíssima, profundamente ferida, com raiva do seu marido. Agora a minha pergunta a ser feita para você é a seguinte, o que ele fez contra você? E o quanto isso devastou a sua vida, eu entendo. Mas a minha pergunta a ser feita para você é a seguinte, o que é que Deus fez para você? Ela disse, como é que é? Eu falei, Deus, o que ele fez contra você? Eu falei, Deus não fez nada, porque o senhor está perguntando isso? Eu falei, porque você não pecou só contra o seu marido. Você pecou contra Deus. E você está justicando ter pecado contra ele, quebrado a aliança com ele por causa do que ele fez. Mas você tinha uma aliança com Deus. O que é que Deus te fez? Ela disse, pastor, eu nem pensei nisso. Eu falei, pois pensar esse tipo de coisa deveria regrar a maneira como nós andamos e caminhamos todos os dias. Como que alguém diz viver para Deus e não pensou nele? Mas toda essa abundância de textos, de referências, de exemplos, não estão na Bíblia e mero caráter de informação. Aliás, quando nós começamos a citar muitos textos que falam do mesmo assunto, nós percebemos que a coisa já ganhou contornos de ênfase e não apenas de informação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL